Foi um jogo alternado, mas com um domínio muito grande do internacional, que criou o suficiente para vencer. Mas como o adversário vive num momento de estabilidade, a gente sabia que não é um jogo fácil, o campeonato brasileiro não é fácil. Levar um ponto daqui, ele é importante, obviamente que poderiam ser seis, pelo que a gente criou. Seis com a vitória do clã de São Paulo, sair para essa excursãozinha e levar seis pontos seria ótimo, mas é muito bom levar quatro nessa circunstância, ainda mais tendo atuado de uma forma bem, boa, e produzindo o que a gente vem produzindo. E agora é descansar, três dias de descanso de um jogo à noite, contra São Paulo, também pouco tempo de recuperação, o gramado em ótimo estado, mas o clima também é um pouco abafado, que desgasta um pouquinho mais. Eu penso que levamos quatro pontos de São Paulo, eu penso que foi uma boa. Roger, acho que todo mundo concorda, talvez, que tenha sido um jogo de extremos, né? O Bragantino criou poucas chances, fez dois gols, o Inter criou, teve volume e poderia ter feito até mais. Mas na sua opinião, Roger, por qual razão o Inter não leva hoje à vitória? Principalmente pelos gols perdidos na frente ou pelos espaços deixados lá atrás? O Cleito deve ter feito umas seis defesas difíceis, né? Eu vou procurar razões da gente não ter ganho, um jogo que ele produziu muito, quando a gente não finaliza do gol. Não tem por que procurar razões de não ter vencido um jogo que, bem provável, o goleiro adversário ter sido o melhor jogador. Não tem por que procurar essas explicações. Foi um jogo que a gente saiu na frente, tomou a virada, teve força para virar e com finalização do Prado passando atrás, podia ter ganho perto do final do jogo. Seriamente eu não vejo outra explicação a não ser o dia e o bom momento do goleiro adversário. Roger, boa noite. Hoje você teve que optar pela entrada do Rojo, até pela situação envolvendo o mercado, e perdeu ele logo cedo. É uma lesão grave, te preocupa para os próximos jogos e queria te ouvir também sobre o gol do Valencia, né? Afinal, por mais que tenha acontecido o empate, todos os jogadores foram abraçá-lo ali naquela efusivo de levar a bola para o meio para tentar a virada, mas tem que celebrar a quebra de jejum dele aqui no Inter também. Então, foi, acho que junto com o ponto que a gente leva para o Porto Alegre, o ponto alto foi o Valencia voltar a marcar, voltar a se movimentar pelo campo da forma como entrou, a orientação foi para que ele não ficasse fixo buscando apenas jogada de profundidade, que ele buscasse participar do jogo, que a gente precisava do apoio dele, como o Borré estava dando ali para segurar a bola e a gente colocar mais gente na frente da linha da bola para articular. É o, como eu disse, acho que é o ponto alto, além do ponto conquistado fora de casa, o Valencia voltar a marcar, né? E a felicidade dele é de todos, né? A prova é justamente o que você citou, né? Todo mundo feliz, né? Sabendo se pega a bola no fundo da rede, eu abraço o colega que marca depois de um longo jejum. Hoje não sei, né? Foi muscular, né? Não queria sair, né? Imaginando que era o momento, mas sentiu muito no começo da partida, né? Então, é importante a gente não deixar mais tempo, né? Para que não agrave a lesão, né? Não sei, tem que esperar, acho que ser reavaliado. Roger, é importante o ponto fora, são quatro pontos em dois jogos fora, né? Eu queria falar uma questão, mas saiu o Borreia, entrou Valencia. Esses dois jogadores, eles não podem jogar juntos mais? Eles não vão jogar juntos? Porque no começo da tua chegada eles jogaram juntos, né? Tem como encaixar eles juntos, o Borreia e o Werner? Tudo é possível, né? Eu já disse que não podia, que imaginava que não podia jogar os três meses e foi possível, né? Encaixou bem. A questão toda é dependendo das circunstâncias da partida. Certamente a gente vai ter mais capacidade ofensiva, mas a gente vai perder poder de contenção do adversário. Jogar apenas nessa situação dada, para eu deixar o Fernando da frente da defesa, né? Fazer um 3-2 com o Alain, dois pontos, dois meias e dois centroavantes. É possível, né? Mas vai depender do contexto, vai depender do tipo de jogo, né? Vai depender da força do adversário, mas hoje, hoje, penso que não seria possível que um time que contra-ataca muito rápido, né? Que por vezes fazia nós nos defender com seis, né? Justamente pela contundência, né? Não muito mais em organização curta, mas muito mais em bolas longas para expor as individualidades. Eu penso que eles iam passar muito fácil pela nossa linha de defesa, justamente porque com um 3-2, com dois atacantes e três meias, eu vou ter que pressionar alto. E eles estavam justamente tirando a nossa pressão, fazendo a bola passar por cima, né? Então hoje, hoje não, mas é possível, é possível. Já treinei, como eu disse em outros momentos, alternativas para dentro do jogo. Talvez uma formação assim, ela caiba muito mais em casa, né? Com resultado mais adverso, eu tendo que ir para frente, né? Daí pode ser que ele tenha um casamento melhor. Roger, aqui. Boa noite. A gente ouviu, nas últimas semanas, nos últimos dias, principalmente depois da vitória contra o São Paulo, que deu uma animada, a atuação de hoje também anima, apesar de levar um ponto, poderia ter sido até melhor e você mesmo citou. A gente ouviu o Alan Patrick falando, o Wesley, outros jogadores do elenco também, para não descartar o Inter da possibilidade de título, por mais que fosse difícil, porque os jogos atrasados estavam vindo com vitórias e boas atuações. O Inter enfrentaria adversários diretos que estão na parte de cima, e esses adversários têm outras competições também. Você enxerga isso como... E a gente... Os retadores já seria ótimo, mas quando fala em título também anima. Eu acho que, como eu disse na coletiva anterior, o otimismo, ele é válido. A esperança, e o torcedor só está esperançoso porque o que ele está vendo dentro do campo permite que ele possa sonhar mais alto. Mas o que eu também tenho dito é que a gente tem que saber o que nos trouxe até aqui. O otimismo, ele é válido. Matematicamente é possível, mas do ponto de vista dos percentuais, dessa possibilidade, elas são pequenas. Mas a gente briga para subir, escalar a tabela, porque a gente sabe que isso também vai mantendo viva a possibilidade de chegar em primeiro lugar. Claro que o objetivo é a vaga na Libertadores, mas a esperança do título está viva, obviamente, não pode descartar, senão a gente tira o ânimo, não só dos jogadores, como dos nossos torcedores. Vamos brigar por coisa grande. E o primeiro passo é fazer os pontos suficientes para se colocar de novo no pelotão e para que os times da frente comecem a enxergar a gente bem pertinho, que é o que a gente já conseguiu. Com esses quatro pontos fora, nós conseguimos não colocar na tabela, mesmo que talvez não tenhamos conquistado posição, mas nos colocamos perto, ainda, se não me engano, com um jogo a menos ainda dos demais, né? Boa noite, Roger. Mariano Corrido de Atibaia. Queria que você falasse hoje, esse é o segundo jogo seu na temporada jogando aqui contra o Bragantino em Bragança Paulista. Meses atrás você enfrentou pelo Juventude. Qual a maior dificuldade de somar pontos aqui em Bragança Paulista? É um time que, nesse campeonato brasileiro, vem somando muitos pontos em casa, né? Diferentemente de fora de casa. Sabe que os dois jogos foram características bem parecidas. Mesmo que, acho que quando Juventude, nós perdemos, inclusive, com jogador a mais. Com jogador a mais. Justamente pela vocação ofensiva do Red Bull, né? Que muitas vezes aceita defender com o menor número de jogadores e permite que o seu time fique com jogadores rápidos, né? Para engatar ataques muito rápidos, né? E quando isso acontece, pela individualidade, pelo modelo do que o Caixinha implementou nesse time, né? Você fica, como eu disse anteriormente, exposto muitas vezes para um lado, sem dar tempo da cobertura chegar, com jogadores habilidosos. Então, a dificuldade é essa. O gramado é perfeito, maravilhoso, bom para se jogar. A gente sabia e sabe que o Red Bull, nos primeiros minutos, tem feito muitos gols por causa da intensidade do seu jogo. Mas também sabe que pelo momento que vive, a estabilidade emocional, por vezes, vai tomar conta dos jogadores. Assim como há 10 jogos atrás, nós também, com o Internacional, vivemos isso, né? Então, naquele momento que a gente saiu na frente, que o adversário estava instável emocionalmente, que a gente criou, mas infelizmente não conseguiu concretizar em gol. Se tivesse um placar de vantagem no primeiro tempo, certamente o adversário ia entrar num pouco mais de desespero e a gente ia poder se valer disso também. Mas o empate no final do jogo colocou emocionalmente novamente no jogo, né?